Enxergar, isso é mais forte que nós dois Brindas em vão, deixam cicatriz Não há muito o que fazer Nós sempre falamos que seria pra sempre Sempre foi difícil entender por que Não acredito no azar, acredito nas escolhas O tempo vai dizer Me acorde quando tudo acabar E esse inverno chegar ao fim Não dá pra desistir da nossa história Será que o destino quis assim? Cair no da nuvem mais alta estou Me pegue antes que seja tarde Pra talvez voltar o que sempre foi nós dois Vai ser tarde que tem que ver Como chegamos até aqui Só quero você e você me quer Deveria ser, mas sim Nós sempre falamos que seria pra sempre Sempre foi difícil entender por que Não acredito no azar, acredito nas escolhas O tempo vai dizer Me acorde quando tudo acabar Esse inverno chegar ao fim Não dá pra desistir da nossa história Será que o destino quis assim? Saindo da nuvem mais alta estou Me pegue antes que seja tarde Pra talvez voltar o que sempre foi nós dois Não dá pra desistir da nossa história 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 Será que o destino quis assim? Me acorde quando tudo acabar E esse inverno chegar ao fim Não dá pra desistir da nossa história Não dá pra desistir da nossa história Será que o destino quis assim? Caindo da nuvem mais alta estou Me pegue antes que seja tarde Pra talvez voltar o que sempre foi nós dois Acer da luz Acer da luz